Oi pessoal, boa tarde a todo mundo. Oi pessoal, boa tarde a todos. E sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Com certeza. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha, né Victor? E o que você vai fazer para a gente hoje? Hoje eu vou fazer um pudim. Sim. Um pudim, né? Normal, de leite, leite condensado, né? Eu vou começar primeiro pela calda, né? É. É que eu vou usar uma xícara de açúcar. Sim. Eu vou botar para derreter e depois eu vou botar uma xícara de água também. Muito bem, Thay. É um caravel normal, é um pudim. É. Fazendo um pudimzinho para nós provar, né Thay? É. Exatamente. E hoje, pessoal, está uma tarde bem fria, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Está uma tarde bem fria, pessoal. Querem chover. Não sei se vai chover. Está bem bacana aqui, pessoal, Thay. Está fazendo um pudim para a gente. Eu sei que vai ficar uma delícia. Vai, né? É. Tá pronto, Natália. Vou botar água agora. Não, é que eu vou colocando água aos poucos. No canavê já está tudo derretido, né? Ela sopa, ó. É. Eu vou colocando água aos poucos. Eu fui postando, porque ele foi medo. É da vida. Ele, 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 é o modo que está muito quente, né? É. Assim, entendeu? É. Coloca aqui o pacote da água. É. E mexendo aqui. Agora fica só mexendo. É, até botar o caramelo novo, né? É. O caramelo ficou pronto, não foi, Thay? Não, o caramelo está pronto. Eu vou colocar aqui, né? É. Eu acho que eu ia ter que queimar. Está quente, né? Está bem quente, viu? Eu vou colocar na água, essa panela agora, né? É. Para não adoecer. Para não adoecer, né? Mas para tirar mais fácil depois. É. Pois é, pessoal. A parte aqui do caramelo já foi, ó. Pronto, pessoal. O que que eu dou no convívio, Thay? E agora? Qual o próximo passo? Vamos fazer o pudim, né? Sim. Sim. O pudim, né? Uhum. Vou colocar aqui 4 semelho de leite. São 4 semelho de leite, né, Thay? Um leite condensado e 4 ovos. Só isso. Só isso, né, Thay? É o barulificador por 5 minutos. Eu também estou fervendo a água ali, que é para sair banho-maria, né? Uhum. Depois eu mostro como é que faz, né? Depois eu mostro. Todo mundo sabe como é banho-maria. Sabe? Hum. Aí eu estou fervendo a água, né? Que eu vou usar a água do pudim, que eu boto o pudim. Dois lados. Boto em outro com água. Aí vai... Entendi. Saiu? Tem que pôr. Foi açaí. É uma receita bem fácil, né, Thay? É, é fácil. Pois é. A questão é dar certo. Às vezes que o pudim não dá certo, às vezes quebra. Ah, e é? Acontece também, né? É. O pudim é um pouquinho complicado. Depois que assa. Comenta aí, pessoal, no vocês. Vocês já fizeram pudim e deu errado. É. Pronto, pessoal. Nós já está ali para aquecer no forno, né? É. É que eu vou coçar 4 ovos agora, né? É. Eu vou pegar o outro ali, é 4, né? Pronto. Já comecei a partir, é o seu tempo. Foi, mãe. São 4 ovos, né, Thay? É, 4 ovos. Sentiu bem. É, eu tô. 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 Estão. Eu sou 4 ovos. Pega o outro ali. Vamos torcer para que descer, né? Pronto, pessoal. Último. Bom, o taberno vai, era prolificado, aí bater, né? Por 5 minutinhos. 5 minutinhos, é. Bastante tempo. É. Batendo. Prontinho, pessoal. Vai ficar batendo aqui. Aí eu vou dar uma pausa no vídeo, porque vai ficar 5 minutinhos batendo aqui agora. Já, já, eu volto com vocês, pessoal. É, pessoal. Parece que vai chover, viu? Entratar a linha aí, batendo o pudim. Aqui, ó. Minhas criações. Minhas criações, tudo franguinha, tudo fêmea aqui, pessoal. Ó, esse franguinha bonitinha. Essa aqui era a mãe dela, só que ela já deixou, aí eu não dirijo nem encostar. Pois é, pessoal. Tá um sol aqui forte. Enquanto tá sol forte, significa que vai chover. Sempre é assim. Ó, inclusive tá caindo um pouquinho de chuva já. Ó, essa aqui é tá abafada, pessoal. Minha franguinha. Opa! Tá grande mesmo assim, a índia sobe pro braço. Aqui é esperta, viu? Vou criar ela, fazer uma galinha dela. Cresceu, pessoal. É isso aí, pessoal. Dá uma pauzinha no vídeo e eu já volto com vocês. Um convite, passou os cinco minutinhos. Fui, Zé? Fui, passou os cinco minutinhos já, né? Fui. Fui na forma. É. Fogão estrelando. Não é fogão, velho. Logo, logo, a gente precisa comprar no fogão. A gente tá ficando velho já. Esse aqui é do ovo, né? É, do ovo, né? Não, não. Não, não. Não, não. Tá com isso. Porque esse nó do cheiro do ovo, entendeu? Sim. Pode botar aqui, né? Pode botar aqui. Ah, não, achei. Eu tenho que botar lá na forma, entendeu? Ah. Aqui eu vou botar o olho lá. Sim. E... Ah, e colocar água na Zé? É. Passar assim, pessoal. Tem que pegar água lá no mínimo. Tem que fazer isso aí. Tá um dia... Uma tarde bem bacana hoje aqui, né, mãe? Tá, Vitor. Uma... Mormasca, pra gente ver. Pessoal, ela vai cobrir aqui com papel do mínimo, né, Zé? É, Vitor. E aí, 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 vitor. Ó, fechadinho, foi? É, agora é que vai a água tinta. É. Essa água já tá fervendo, né, Zé? É, já tá fervendo. Uhum. Tá derrindo lá. E aí, vitor. Tá quito, não. É que não tem boa a pé. Tem muito ruim, Zé, aqui. De botar, é boa pancheira, Zé. É, mas deu certo. Pronto, né? Não, até agora... Vai pro forno, né? Eita, eu continuo, vai ficar no forno. É mais uma hora, uma hora e meia. É, você vai ficar no forno, né? É, você vai ficar no arluva ali. Tem um arluva ali. Tem um arluva. 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 Não, tá quente. O que é isso aqui? Tá vazando, hein? Não, foi que moeu. Mas tá quente. É. Vocês, por aí? Sim, não, mas eu consigo pegar. Vai embora com uma aí. Tem que colocar no forno. Porque tá cheio d'água. Tá pesado, entendeu? Achei que leva a forno, né? É, com tudo. Olha, tá uma força aqui, né? É, que é diário. Tá cheio d'água. E o forno tá quente também, viu? É, que dá pra arrumar, pai. Vai. Aqui tem equilibridos, né? Pronto, né, Thaé? Agora fica aí, não tem? Tá bom assim? Vai ter uma receita. Uma receita perigosa. Vai ficar com o tempo, tá? Agora ali uma hora e meia, né? Uma hora e meia, não é? Vai aparecer aqui, agora não é? Foi. É uma hora e meia ali, é? É uma hora e meia, não é? E é? É tudo dado. É tudo dado. Já, já, a gente volta, não é, Thaé? Vai ter uma belice ali, né? Vai. É verdade, né? Vai ter uma belice ali. Pronto, né, Thaé? Não tem uma água, não tá mexendo, mas falta um pouquinho mais. É? Chegou a água? Não, mas falta mais um pouquinho. Que foi? Já tá pregui aqui, tá? É. Obrigada. Vai derrubar o pudim. Agradece as novinhas, sabe? As novinhas é bem relaxadas, a tentura, né? Hum. Pensei que me queibou, malão, a água. Queou? Ó, arrumou um pouquinho. Porque pouco mais. Tem que tirar o pudim daí. Tem que tirar aí? Tem que tirar aí? É. Tira agora não. Ah, teve que pegar uma vazia pra não queimar a mesa. Tem um paninho, velho. Ai, eu tô meio ansiosa. Tá ansiosa, tá ligado aí. Tem que colocar uma geladeira aí, viu? Mas que ele não pode olhar. Não, tem que tirar o pudim, ó. Você vai? E é? E é, velho. E aí, gente, tá cheiroso, né? Ixi, olha. Que lindo que ficou, né? Não dá que é louco. Tá cheiroso mesmo, tá, né? Eita, cheiro. Tá soltinho, tá? Tá. Tá bem soltinho aí. Só que eu só vou desenformar com a leitura é frio, né? Aham. É, pra esfriar um pouquinho, eu boto aqui na geladeira. Aí. Aí depois, machar a leitura. Amanhã, talvez, só desenformar amanhã. Só amanhã, né? E é isso aí, pessoal. Só que a gente fosse formar, a gente continua com o vídeo, né? É, quando a gente fosse formar, nós continuamos agora. Bom, pessoal. Aqui é a noite, pessoal, olha. Tá uma chuvinha aqui maravilhosa, pessoal. Agora, veja só. Noite aqui maravilhosa. E a gente vai aqui desenformar o pudim agora. Não, é assim mesmo, nem moleque. E agora você vai desenformar, né? É, não pode. Tá solta aqui, tá vendo? Tô vendo. Imagina, ele caiu. Deus querido, Deus querido. Ah, ele caiu, já que não sei se quebrou. Tá com medo, né, Natália? Essa eu vou ver aqui, né? E aí, por nada. Ih, deu certo? Que coisa mais grave, então. É, a cara de felicidade na tela, pessoal. Porque deu certo. Porque eu acho bom fazer uma coisa que dá certo, né? É. Olha aqui, pessoal. Que pudim maravilhoso. Como é que vai? É, para ir sair tudo. Olha, ele quis quebrar um convívio, né, Renan? Ele deu um tempo, que deu um bolo, né, Natália? É, tipo isso. A cara só vai te dar uma foto. Vai te dar uma foto? É. É. Que fica maravilhosa, né? Pois é. Aqui tá uma chuvinha agora, pessoal. Ah, de noite. É. 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 Uma chuvinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Ouça aqui o barulho da chuva, ó. É. Não é. Vai faltar uma estátula, papai. Estátula. Pronto, né, Tael? Pronto, eu vou partir, né, bebê? É, pessoal. Pode provar um pouquinho. Só que agora aqui é à noite. É. Eu vou tirar isso aqui, né, gente? Mãe, querendo lá na barra? Vai. Eu sei o que eu quero agora, gente. Não quero. Você que vai dar esse primeiro, tá? Você que sabe, mas se quiser um pedacinho só pra provar. Eu vou provar desse tempo ali. Vai, bota aí um taquinho. Vai. Só um pouquinho, mãe? Só pra provar. Você sabe por quê, gente? Eu jantei agora e não quero não comer muito. Entendi, mãe. Tchau, não beijo. Uma delícia. Bom, mãe? Ah. Vou botar uma delícia aqui. Aprovadíssimo, mãe? Não, não. Tua mãe quer mais. Quer não? Mãe aprovou? Vai estar gostoso. Amanhã a gente come mais, né, mãe? Como amanhã, gente? Pois é, ainda está aprovadíssimo. Amanhã vou comer. Muito bem, pessoal. Vai mostrar uma delícia mesmo. Uma delícia aqui, um pudim aqui. Gostou, mãe, foi? Se quiser, mãe. Porque eu jantei muito. Porque eu jantei nem jeta e não quero. Ai, que delícia. Não, minha filha. Que coisa tão boa. Eu jantei assim, eu gosto muito de comer coisa de noite, né? Ah, entendi, mas pois é. Fazer a última misturada, né? Pois é, pessoal. Mas amanhã é pronto. Amanhã a gente come bastante, né, mãe? Vamos não, já provei, né? É. É isso aí, pessoal. Amanhã eu vou comer. Maravilhoso esse pudim, né? Delícia. É bom mesmo, Vici. É fácil de fazer, né? São leite. Não, eu não vou dar aqui, não. Posso ver. Se pode. Arrocha aí, pai. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né, Natalha? É isso, pessoal. Um chá até o próximo início. Deus quiser. É, né? Tchau pra todo mundo. Uma delícia mesmo. Tchau aí. Um abraço aí pra todo mundo aí. Tchau e uma boa noite, né? Boa noite a todo mundo, né? Pra todos aí. Tchau, pessoal. Uma noite abençoada pra todos. Tchau. 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 Tchau.